Salve aí galera, começando mais um vídeo hoje, vamos fazer um experimento com a bicicleta do Orley Vamos pegar bombril e vamos apanhar nos aros da bicicleta e eu acho que a gente vai se lascar, vamos se queimar tudo Eu não sei se eu vou fazer sem camiseta ou sem shorts e sem camiseta, só de sunga Eu acho que vai dar B.O., mas eu acho que se eu for fazer, eu vou fazer sem camiseta E eu não sei quem vai ser o primeiro, quem vai ter coragem de fazer Então, pessoal, já não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo deixando muito like Não é toda vez que nós traz uns vídeos da hora, porque dá muito trabalho e bem corrido para nós gravar esses vídeos Lembrando aí pessoal, vamos passar lá no canal do Carlos Emanuel, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E aí rapaziada, passa lá no meu canal depois, o link vai estar aí na descrição, deixe seu espaço lá, se inscreva no canal E deixe muito like, isso aí rapaziada, e toda semana vai ter vídeo no canal, beleza? Escutou? Vamos apanhar uns bombril agora Ô Alisson, que tipo que nós vamos fazer esse negócio aqui? Então, pela lógica nossa, nós vai esticar ele e vai embolar ele, igual um nó, sabe? Igual um... Só que ele já dissolve aqui, ó Ele já fala tipo, mas não, é só dar uma cortinha nele junto Ele já fala tipo um nozinho Mas não deixa muito fino, senão não vai dar certo Não, mas aí vai passar dois Dois velho, vai passar dois velho E aí, gostaram da minha cabeleira? Da minha barba? Nossa, mano, olha o que você vê, o azul Ficou fácil? Não fica atirando, ó E a meta desse vídeo, Pia? Qual que vai ser a meta? Sei lá, quatrocentos likes? Quatrocentos likes? Pouco, né Pia? Se bater quatrocentos likes, o orleiro e rapa a cabeça Fica que nem um lustre Que? Você tá querendo me lascar? Pessoal, duas semanas Ele tá querendo me lascar com quatrocentos likes? Você bateu os oitocentos likes Rick061 vai rapar a pestana Mas é na louça, hein? Na louça e rapar a cabeça Mas é pra passar na vaga Não, pestana não é Se você tá querendo me lascar, então você vai lascar Ué, eu rapo, é? Se bater os quatrocentos em duas semanas, eu rapo a cabeça Se bater os oitocentos likes, o Henrique061 vai rapar a pestana e a cabeça Mas não esqueça, mas meta like nessa porra aí, sem dó Clica, clica mesmo Compa, satanás Então não esqueça aí, pessoal Oitocentos likes em duas semanas Um careca e um sem sobrancelha e careca também, dai Olha esse monstro, hein? Vou dar um susto também, neném Não, vai ficar muito grosso, cara Vou dar um susto Vai ficar muito grosso Oi? Eu fiquei parecendo a Chavin, sem reação Mas não vai derreter Cara, que vai derreter? Vai derreter o bico, viado Não vai Ô, galerinha do YouTube É, tô sabendo uma fita aí que o Henrique tá querendo fazer Só que eu acho que na hora que ele for fazer, ele vai amarelar Ele vai amarelar Não sei não O que que o Wallace? Então, Pia Eu não sei não se eu vou fazer esse negócio também, cara Por quê? Tô, sei lá Tá com medo de levar um quadro? Tô com medo dos homens pararem, né? Daí dá pior Não leva, né? Então Só que se eu for fazer, vai ser o primeiro Daí Então eu vou por segundo Então eu vou fazer só essa fitinha Não Ele vai frouxar Não vai frouxar O cara que não vai Vai E esse coi vai levantar a lavareia da piada lá Tá marando, mundo Eu quero ir só igual vocês fez pela hora, rapaz Igual aquele dia Eu vou Se eu for pra o Easy bem pouco só Mas no teste ali É fachinha Tô vendo o ar inteiro o bombinho Eu quero que ele pegue fogo nos meus pelos da perna Ah, não vai pegar Ah, não? O orleiro não tá sabendo apanhar, mano Olha Olha o jeito que o orleiro colocou Tudo Pelas metades Não vai pegar fogo direito esse negócio E você vai primeiro, ó Olha lá Que você não vai arregar, viado Ah, velho Você falou que aí é o primeiro Eu vou pensar no caso E eu vou segundo Ó, eu tô falando aqui agora, ó Eu vou pensar no caso Ah, você tem que ir por primeiro Bem lógico Ó Aqui tá pronto já Então Você vai fazer a parte da frente E fazer E estender E você pegar, ó Partir Mas coragem, cara Não vai arregar Ah, não vai arregar É Tem que ser sem camisa Não, mas ele vai arregar, tem Não, mas tem que ser sem camisa Vai com camisa? Mas que se você pegar fogo Porque a gruda Eu vou sem camisa Não, mas é o certo Ele sem camisa Se você grudar na camisa Eu vou sem camisa Eu vou sem camisa O Alok Fica por critério dele De cara De cara, de palhaço Com cabelo De palhaço Com barba Aí eu tenho que ser o palhaço Vai, vai Pedala Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai O que você quer ver, bateu no fundo? Acabou, acabou. Você tá bem louco? Queimou tudo pela perna? Quem, mano? Mas não, senhor. É a hora que você descer no centro lá. Eu vou descer sem camiseta então, vai. Sem camiseta. Sem camiseta. Não, vai. Quem vai? Você foi aqui pro segundo? Ímpar. Não. Ímpar. Que jeito do negócio do papel tesoura? Papel tesouro. Tesoura. Ih, não deu nada. É o C, ganhou. Ganhou. Então, dá. Quem vai, mano? Você e eu não vou. Vou ou por último? Você falou que por agora? Eu vou, por último. Então deixa. Vai, macho. Pô, eu não vou sair aqui da lanta. Vamos embora, vamos embora. Vai, vai, vai. 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 Vai, acabou. Acabou. Ele apertou, quando acabou o gai. Tava cheio. Dá um ar, dá um ar. Vai, Lu. Vai, Lu. Vai, Lu. Vai, Lu. Eita, porra. Vai, Lu. Vai, Lu. Vai, Lu. Vai, Lu. Vai, Lu. Sai, Lu. Sai, Lu. Pensei que tinha furado o pneu, louco. E aí, deu bom, Lu. Pensei que tinha furado o pneu, mano. Deu bom, Lu. Então, Pia. Eu achei que tinha furado o pneu, mano. Caralho. 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 Queimou tudo a coxa. Ai, Pia, eu não sei. Pia, eu jurei que tinha furado o pneu. Não sei se eu vou. Não sei se eu vou. Você vai ver o desolinha, velho. Não sei se eu vou, Pia. Vai ter que ir. Tudo nós foi, já. Tá com medo, Pia. Pia, será que eu vou? Não sei, vai regar. Pia, mas coisa queima. Vocês estão tudo queimados, Pia. Ah, queima um pouquinho só. Não dá nada, né? Ah, chegou. Só dá uma queimadinha na hora, depois passa. Vai. Mas vocês calibraram o meu aí. Só por causa que eu sou o mais longo. Já deixei o mais grosso aqui, ó. Na verdade, aqui tá faltando. Aí lá na frente. Ah, é do bico? É, pra não queimar o bico. Pra não queimar, senão estoura o pneu. Não sei se você me enganou. Mas vamos. Vamos, vamos, vamos. Que leva as pernas, vai. Acelera, acelera. Bora, galerinha. Eita p***. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Não sei não. Então vamos descer aqui na avenida agora com a bicicleta pegando fogo e só de sunga. Cara, acho que a gente vai levar em quadro lá embaixo. Vamos esperar aqui, vamos montar a bicicleta e daí não vamos descer. Tchau! Tchau! Vai, acelera, acelera! Vai, 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 vai! Estou assim que... Caralho, aqui medo de levantar o quadro. Estou aqui, viado! Olha o carro, viado! Pessoal, nós vamos ficando por aqui com mais um vídeo. Espero que vocês gostem do vídeo aí que nós fizemos hoje, que não é fácil fazer os vídeos, nós sempre estamos tentando inventar outras coisas e outros conteúdos diferentes, que vocês estão vendo aí. E não se esqueça lá, 400 likes lá pro Orley, ele vai rapar a cabeça. 400? Não, ué! Lembrando, pessoal, meta dos likes se bater os 400 em duas semanas, eu vou rapar minha cabeça na lust. Deixar na lust, passar banho. Se bater os 800 pessoal, o Henrique061 vai rapar a pestana e a cabeça. Mas na louça pra passar uma banho de galinha, pra ficar liso, liso, liso. Like, like, like aí. Compartilhe, pessoal, porque se compartilhar vai ajudar muito o nosso canal a crescer. Valeu, família! Até mais! Muito like no vídeo aí, rapaziada, que esse foi difícil pra fazer, hein? Tem que ter muita coragem, não é qualquer um que faz, não. Então, muito like aí pra ajudar nós aí. Tamo junto, hein! Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostados do vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e fui! Tchau!